Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Gente, meu Deus, como assim? Estamos de volta! Eu tava com tanta saudade de pegar essa câmera na mão e gravar pra vocês, eu tô até nervosa, tô até suada, tô tendo calafrios, assim, foi uma emoção pegar novamente essa câmera, colocar a bateria, colocar o cartão e falar cara, voltamos com o melhor versus pior aqui neste canal maravilhoso. Não sei se vocês estão percebendo, mas até o meu brilho no olhar está diferente. Realmente tô emocionada em voltar. Tive que dar um tempo obrigada, não queria, mas tive por causa da minha saúde. Enfim, tive algumas coisinhas que eu não poderia ficar comendo várias porcarias aqui com vocês. E aí eu tive que fazer uma alimentação mais regradinha, mais saudável, mais certinha. Fiz o tratamento completo e estou de volta. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto para mais um vídeo do nosso amado, venerado e idolatrado melhor versus pior. Hoje, uma versão especial. Como eu estou voltando, eu procurei o primeiro vídeo de pior avaliação que eu fiz há 3 anos. que foi um pior hambúrguer, então nada mais justo do que fazer um melhor versus pior versão hambúrguer 2022. Então vem comigo e bora juntinhos lá para o aplicativo para conhecer qual o melhor hambúrguer e qual o pior hambúrguer do aplicativo em 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei hambúrguer. Vamos ver o que temos de opções. Que delícia! Faz tempo que eu não como hambúrguer, viu? Estou feliz com este vídeo. Nossa, que delícia. Um cheeseburger bem gostosinho, bem feitinho. Nossa, levei um susto. Achei que era R$80,00 um hambúrguer. Ai, até um sim, só um bocadinho, que gostosinho. Vamos lá, né? Vamos ordenar por avaliação. Então, meus amores, após uma pequena grande busca, encontrei o estabelecimento com a melhor avaliação no quesito hambúrguer, que neste caso está avaliado em 5.0, que é a melhor avaliação, o top do top do top do top. E eu mesma estou com água na boca só de pensar neste hambúrguinho entrando nesta boquinha. Em contrapartida, o estabelecimento com a pior avaliação está avaliado em 2.2. Ou seja, é menos da metade do que a melhor avaliação, e hoje temos a melhor de fato, e o pior 2.2. E assim, nem a imagem não é muito, muito legal. Inclusive, se fosse pela imagem mesmo eu nem pediria, mas, né? Vamos acreditar que nem é aquilo tudo. Pensando que a imagem é o marketing do negócio, fico preocupada. Mas, tudo bem. Como vocês já sabem, mas eu estou aqui para refrescar a sua memória, eu estou aqui comparando os dois locais, as duas comidas, os dois preços, tudo. Pois bem, como eu vou comparar uma pizza salgada com uma pizza doce? Se são sabores diferentes, é tudo diferente. O máximo que eu vou comparar é a massa, né? Porque o resto é tudo diferente. O gosto é diferente, o tempero é diferente, na realidade até a massa é diferente, o valor é diferente, tudo é diferente. Portanto, eu pedi o mais simples de todos, que tinha no caso nos dois locais, que é o cheeseburger. Ou seja, o basicão mesmo, que é o pãozinho, hamburguinho, queijinho, fim. Então vamos àquela informação importantíssima, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o cheeseburger, só o pão, hambúrguer e queijo, custou 36 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, o cheeseburger custou 16 reais. Ou seja, também é menos da metade. Então, meus amores, para nossa alegria, bom humor, felicidade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por eles, não esquece de deixar seu like, comenta quais os próximos vídeos de melhor versus pior que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Gente, eu quero muito, muito, muito que todo mundo que está almoçando e me assistindo comente, que eu juro para vocês, eu recebia mais de 100 mensagens por dia na hora do almoço. Ah, galera, gente, estou almoçando aqui, só queria um vídeo seu. Aí eu lia e falava, caraca, gente, eu não sabia que tinha tanta gente que precisava de mim para almoçar. Mas eu estou de volta. Então comenta, porque eu quero muito ver. Olha o que temos aqui, se não são eles os protagonistas do nosso vídeo, os hambúrgueres de pior e melhor avaliação. Começo então mostrando aqui para vocês o hambúrguer de pior avaliação. Como eu falei para vocês, né, ele é um pão, carne e queijo. Ele veio gelado, tanto que o queijo está bem duro. Mas, vou falar, não está com cara ruim não, viu? Estou achando com cara de saboroso. Porém, não é a coisa mais apresentável do mundo, né? Em contrapartida, aqui temos o de melhor avaliação, que definitivamente está muito mais apresentável. Está muito mais bonito, está parecendo aqueles hambúrgueres de filme, sabe? Em contrapartida, aqui temos o de melhor avaliação, que está realmente muito mais apresentável. O queijinho está mais derretidinho, enfim, aquelas coisas, aqueles piques todos, né? Porém, vocês sabem que aprendemos neste canal que quem vê cara não vê sabor. Então, vamos provar. Deixa eu só, antes, mostrar uma observaçãozinha para vocês. Olha a diferença do pão. Esse pão está super sequinho, super macio. E o pão, da pior avaliação, ele está molhado. Dá para ver? Dá, né? Ele está todo molhado. Agora, eu não sei se é o bafo, né? Apesar de ele estar gelado, ou se é gordura. Ai, meu cenáriozinho. Estou emocionada, estou emocionada. Estou emocionada. Então, vamos ao que interessa, que é provar o hambúrguer da pior avaliação e o hambúrguer da melhor avaliação do aplicativo em 2022. Bora lá. Troquei os lados até, né? Até me confundi. Mas, enfim, vamos começar com o de pior avaliação. Já mostrei ele para vocês. Dá uma mostradinha de perto, assim. Olha... Sei lá. Sei lá. Tranho esse negócio molhado em cima, mas... Hum... Não é molhado. É gordura mesmo. Legal! Legal! Minha gastrite agradece! Não, ela não agradece. Ela está triste nesse momento, chorando litros. Mas eu estou feliz. Meu coração está batendo forte. De emoção por estar aqui com vocês novamente. Vamos provar este hamburguinho. Hum... Hum... Ah! O que que eu vou dizer? Ele é bom! Bom! Sabe? Tipo assim... Ah... Bom! Não tem nada de mais. Eu sei que eu pedi um cheeseburger simples, mas era para ser igual os dois, né? Mas assim, o pão é legal, a carne está dura, o queijo é uma delícia. Hum... Sei lá. É tipo um hambúrguer, sei lá mesmo. Não tem nada de mais, nem nada de menos. Também não achei nada de horrível, nada de péssimo, nada de disso. Nada de disso. Mas ele é meio sem graça. Mas aqui eu estou comendo, né? Olha isso. Hum... Quando pega o queijinho é uma delícia, inclusive ele não está duro como parecia estar, tá? Ó, vou até abrir aqui para vocês verem. Ele está cremo... Aqui nas pontas ele está duro, sim. No meio ele está molinho. Ou sei lá. Talvez quando ele se junta com a saliva ele fica mole, mas ele fica bom. Bem bom, inclusive. Hum... Não parei de comer, né? Uhum... Uhum... Como eu não parei de comer, percebe-se que de horrível ele não tem nada. De pior avaliação para mim também não. Ele só é... Blé... Nhe... Sabe? Uou... Vemos com a melhor avaliação... Turururururu... Eu já amei na melhor avaliação o quê? Este pão. Este de melhor avaliação parece que ele está numa novela, num filme. Sabe? Olha isso. Parece que nem é de verdade. Você amassa ele, ele volta. Muito bonito. Parabéns. Você é um gatão. Mas quem vê cara não vê sabor, né? Então vamos provar. Hum... Hum... Por isso que eu gosto de comparar. Antes de provar o de melhor avaliação, eu não estava sabendo o quê que tinha de... Mh... Na pior avaliação. Pois é. Falta tempero. Ele é tipo meio sem sabor. Sem gosto. Sabe? Tipo, pão já é uma coisa que não tem muito sabor. A carne não tem gosto de nada. Porque... Não tem. Aí o que eu falei é que o queijo era bom. Mas aqui, nesta mordida, eu pude perceber o quê? Tempero. Tempero faz falta. Hum... 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 Olha, vou colocar um do lado do outro pra vocês perceberem aí de casa a diferença do ponto da carne, sendo que ambos eu pedi ao ponto e o queijo. O queijo é muito mais duro. Esse aqui, ele meio que precisa de uma saliva pra ficar legal. Esse aqui, ele já tá derretidinho dentro. Olha, tem diferença no pão, tem diferença na carne e tem diferença no queijo. Não é a pior coisa do mundo. Jamais. Jamais daria uma avaliação tão baixa. Porém, preciso, né, dar parabéns pra esse aqui. Olha. Quando aperta, tá vendo? E aí, que delícia! Hum... 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 Hmm... aqui de ladinho, de ladinho girou complexo, tô feliz moral da história, conclusão minha, eu preferi realmente muito mais a melhor avaliação por N motivos, o pão é mais saboroso, ele tem um gostinho de manteiga, essa casquinha pra mim é perfeita, ele não tá molhado, isso é uma coisa que eu observo muito em hambúrguer, porque as vezes a carne acaba molhando o pão, fica aquela meleca não está molhado, esse aqui também não está, os dois estão sequinhos isso é muito bom, porém tem uma diferença bem grande na carne e no queijo, ou seja, no sabor do hambúrguer mesmo então, tá longe de ser péssimo porém, tá longe de ser o melhor esse aqui realmente é um dos melhores que eu já comi na minha vida, com certeza eu vou pedir de novo, eu achei ele realmente muito saboroso, mas agora vamos para as avaliações, ui querida pra entender o porquê este foi o hambúrguer melhor avaliado do aplicativo em 2022 e este o pior melhor, marilha 5 estrelas com certeza o melhor hambúrguer que eu já comi em São Paulo pão super fresquinho e carne macia, amo demais gostei muito, concordo muito moacir, que delícia de hambúrguer carne super macia e no ponto ideal que eu pedi, pão crocante e macio ao mesmo tempo vocês são incríveis, realmente aquilo que eu falei né, o pão tá sequinho, não é crocante né, moacir, é sequinho e macio ao mesmo tempo Joana, 5 estrelas queria poder comer todos os dias o melhor hambúrguer que eu já comi peço sempre e jamais decepciona realmente, os comentários desse local, são pessoas que assim, pedem sempre e eu não serei diferente, realmente gostei muito, tava me faltando na minha listinha um hambúrguer pra pedir sempre sabe quando você senta e fala, ai queria comer uma coisa diferente, ai você já sabe um lugar muito bom pra comer tava faltando na minha listinha um hambúrguer muito bom vou colocá-lo Gabriela, na pior avaliação uma estrela decepcionada hambúrguer cheio de gordura pão molhado e carne mal passada sendo que pedi bem passado e ainda coloquei na observação isso é muito chato, né por quê? tem pessoas que simplesmente não conseguem isso aqui já é tipo assim o auge do mal passado pras pessoas se tiver um vermelhinho já não come então realmente quando pede bem passado precisa ser bem passado no meu caso eu pedi os dois ao ponto esse aqui veio bem passado porque, né não tem absolutamente nada de de mal passado isso aqui nem de ao ponto e esse aqui tá certinho que é o vermelhinho no meio Larissa uma estrela odiei gosto de gordura e pão duro demais eu não achei gosto de gordura inclusive não achei gosto de nada que se tivesse gosto de gordura talvez seria bom porque gosto de gordura é bom dependendo, né tipo assim uma batata frita tem gosto de gordura é bom porém não senti gosto de nada então também não concordo com Larissa e pão duro demais eu não concordo porque eu achei ele um pão fofinho não tanto quanto esse não tanto mas ele é bem fofinho meio sem gosto porém fofinho Bruno uma estrela péssimo fiquei mal por dois dias depois de comer ele eu adoro ler essas coisas depois de já ter comido sabor de gordura intenso e carne de péssima qualidade realmente a carne percebemos uma diferença grande o sabor de gordura eu não percebi porque não percebi gosto nem sabor então concluímos aqui que realmente o melhor é melhor porém esse aqui eu daria tipo assim uns quatro pra ele porque ele é um hambúrguer gostoso pra quem não se importa muito com sentir sabor não quatro eu tô sendo muito generoso acho que pode ser uns uns três pontos sim né mas ele tá muito abaixo mas óbvio que tem todo esse fator que nem eu falei pessoas que pedem um ponto e veem o ponto diferente o fato de ele ter chego gelado esse aqui veio quentinho já muda muito e obviamente tem muito mais avaliações comentando sobre essas coisas que baixam ainda mais a avaliação mas enfim meus amores eu espero que vocês de casa tenha gostado hoje eu não vou dar a hashtag pra vocês porque eu quero ver muito os comentários de quem está almoçando e assistindo e me conta o que você tá fazendo enquanto tá assistindo fechou? beijo, beijo, beijo amo muito vocês tchau